Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Padão e estamos aqui de volta com ele, Aerotrack Simulator 2 É um jogo antigo, mas a galera se amarra, é muito maneiro esse jogo realmente Será que vamos fazer um 3? Tomar que façam E é o seguinte, a nossa última viagem foi muito boa, muito agradável, foi muito bonito Se você não viu, vou deixar o card aqui em cima, aqui ou aqui, eu não sei muito bem onde é Pra você poder dar um check it out lá no nosso último vídeo, vamos lá Ganhamos aqui 6 pau da última vez, estamos com 22 mil, muito feliz com isso Melhorias no caminhão por enquanto, estamos sem... é, até que está mais ou menos, né Mas por enquanto não vamos fazer melhoria por enquanto, não vamos esperar comprar o nosso caminhão Que a gente vai bombar o nosso caminhão Mas por enquanto temos que conseguir dinheiro, o dinheiro como é que faz? Contrato de trabalho Rapidex, vamos lá Estou procurando pelo melhor preço Quanto eu vou ganhar aqui? 4 pau, 4.500 Mas hoje vamos descontar algumas coisas Nós vamos levar filtros de óleo São 231 quilômetros, 4 horas Vou criar um negócio mais reto, esse aqui é muita volta Esse aqui é retão, hein Não, mas 4.500 Vamos ver esse aqui, 4.500, vamos pegar o trabalho? Vamos pegar o trabalho, vamos iniciar aqui, precisamos de grana Muito bem, muito bem, está aí a nossa carretinha Vamos dar uma olhada aqui na bicha, né Caraca, de novo, esse assim, acima de 4.000 Passou de 4.000, é tudo duplo Tudo com... Mas esse aqui Parece que o menor O menor container está na frente Eita ferro Aí realmente você quebra Aí você quebra, amigo, vamos lá Então vamos sair por ali Vamos ligar os motores Já liguei a seta Engatou e só vamos Vamos sair aqui Estou com os dois retrovisores ativados aqui Que é muito bom isso Sair aqui é o seguinte, hein Tem que olhar para os dois lados aqui Ver se vê alguém, não vem ninguém Opa Vem um carinha ali Estou indo Tem que fazer a curva bem aberta para não pegar no portão Ih, acertei Já acertei o carro ali Mas não peguei no portão Caraca, acertei o carro Eita, eita Não vem ninguém O cara quer entrar Deixa ele entrar aí, então Vamos fazer aqui a nossa curva bem aberta aqui Que eu não olhei para cá Eu fiquei olhando só para aquele lado de lá Pronto Saímos do ponto crítico Com esse carro aqui duplo Nós vamos virar para cá Para virar para cá Você tem que chegar até o meio da pista Ligar a seta e esperar, entendeu? Pronto Que curva suave Curva super tranquila Eu acho que esse encarregamento aqui O filtro vai ser bem tranquilo Já abati ali na frente É verdade Espero que não me descontem Mas vamos lá Já estou assinando o limite de velocidade Tem que tomar cuidado Porque daqui a pouco vem os meganha aí E já viu, né? 70 por hora O cara está com medo Isso, freia O cara quer fazer curva junto com o caminhão É um jumento Não pode fazer isso não Cara, eu tirei o carteira antes No Brasil Não sabe que é perigoso fazer Curva junto com o caminhão Ou com o ônibus Pô O cara quer fazer curva junto com o caminhão Usar um caminhão Mas esse aqui Um caminhão duplo Com carreta Pô O tamanho do bicho Pô O cara quer fazer curva junto É um animal Bom Agora aqui nós vamos ter o que? Nós vamos entrar aqui Vai ter esse recuo Não é isso? Pra gente poder fazer Meio que uma rotatória lá na frente Então pra fazer a rotatória A gente tem Opa A gente tem que entrar aqui Não tem jeito Eu aprendi esse troço Depois que eu me perdi Horrores Da penúltima vez Vamos lá Você tem que entrar aqui E vai diretão Pra poder pegar estado Vamos lá Mostrado Mostrado Eu tô aqui É 70 Aqui é 80 Espero que não entre ninguém aqui Mas eu tô Mais ou menos Na minha faixa Não tô muito Na minha faixa Nada Nada diminuída Olha lá Reduzi pra 48 Aqui de 50 Pô É muita habilidade Muita habilidade É muita habilidade Totozinho na direção Eu tô mais rápido Eu tô mais rápido Freio Eu tô mais rápido Que permitido Mas não bati Ainda bem Show Vamos pegar aqui A nossa posição De novo Pô Pegamos essa estrada Aqui na última entrega Na última entrega Só Deixa eu pegar Liberar Assim que liberar Aqui o estradão Bonitão Aí nós vamos começar Nossa cinematics Aqui sem bater Eu aprendi a botar O cruiser Vamos botar O cruiser também Só pra ficar animado Aqui Pra poder Que bonito Pronto Pronto Posso tirar aqui Vamos meter o cruiser Aqui Opa Fui olhar pro teclado E me ferrei Meti o cruiser Aqui Vamos manter Essa velocidade Então vamos agora Nosso cinematique Que agora aqui É um retão bonito Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Passamos rentinho ao poste O poste chegou a chorar ali Vamos chegando já no nosso ponto aqui de entrega Falta um minuto Falta um minuto para entregar 0 km vamos chegar no horário ainda bem começou a chover E aí E aí Combustível Combustível 114 litros 4.400 euros e é isso aí Eu sou nível novato ainda Mas vamos começar a entregar mais coisa aqui E espero que vocês vão gostando do vídeo Não esquece de deixar o like se você está gostando Não esquece de se inscrever e compartilhar com os amigos também E eu estou fazendo bastante cinematic aqui Espero que vocês gostem E aí 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 E aí